Informando que seguiremos a ordem normal da pauta já divulgada. O processo número 1, 48.553.97.2015-14. Reajuste tarifário anual de 2016 da Rio Grande Energia S.A. Vigora a partir de 19 de junho de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Correia. A RGE, concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, que atende a cerca de 1,4 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 3,2 bilhões de reais. O reajuste tarifário anual de 2015 da RGR resultou em média no reajuste das tarifas de 33,48%, sendo 24,99% referente ao reajuste econômico e 8,5% relativo aos componentes financeiros, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,76%, conforme consta da Resolução Homologatória nº 1.894, de 16 de junho de 2015. A distribuidora apresentou o pedido de reconsideração referente ao processo de reajuste tarifário de 2015, questionando o cálculo do ajuste do subsídio, o cálculo da CVA Energia, da CVA CDE, e neutralidade durante a vigência da RTE de 2015, e a consideração retroativa de MUSTES da Rede Básica a partir de abril de 2014. Em 10 de maio de 2016, a diretoria colegiada da ANEL, por meio do despacho 1.164, decidiu por conhecer e não dar provimento ao pedido de reconsideração supracitado. A superintendência de gestão tarifária, por meio da nota técnica 166, de 2016, consolidou o cálculo do reajuste de 2016 para a RGR. No dia 9 de junho, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho dos Consumidores da RGR, as planilhas finais de cálculo da RTA de 2016, conforme dispõe a resolução normativa 652, que aprovou o submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORED. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou ao relatório. A Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual da RGR conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores, de menos 7,51%, sendo menos 8,21% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 7,03% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio de 7,51% decorre do reajuste dos itens da parcela A e B, calculados conforme o índice de reajuste tarifário, estabelecido no contrato de concessão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no reajuste tarifário anual de 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de menos 0,67%, ao se ter como base a comparação à parcela A na data do reajuste anterior, os custos estabelecidos e os custos estabelecidos no reajuste de 2015. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um efeito tarifário também negativo de 0,81%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, representa uma redução de menos 6,02%, então o principal item a contribuir com o efeito tarifário é de fato a retirada dos componentes financeiros, em função aqui inclusive da CVA em processamento. O gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduziram a esse efeito, já no item aqui discricionário, então os encargos setoriais menos 1,91%, custo de transmissão menos 0,31%, a questão de energia menos 0,77%, o único item a contribuir positivamente para o aumento foi a remuneração da distribuição, os componentes financeiros então do novo processo e da retirada do processo anterior, conduzindo a um efeito médio de 7,51%. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram a esse efeito médio. Então, aqui nessa tabela cabe o destaque para a redução da CDE, ela reduziu menos 35,57%, contribuindo para um efeito de menos 4,92%, mas houve um aumento bastante significativo de encargo de serviços de sistema, encargo de energia de reserva, que aumentou 110% e teve um efeito de 2,33% positivo. Então, mais ou menos, embora seja muito mais alto em relação a ele mesmo, no reajuste ele tem mais ou menos o peso da metade da CDE. Em relação aos encargos financeiros, o principal item positivo é o CVA em processamento da energia comprada e o principal item negativo é o saldo compensado da CVA no ano anterior, que é menos 4,39%. Os custos da parcela A, já no parágrafo 17, representam 75,39% dos custos da concessionária. O incremento desses custos representou menos 2,98 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setorais reduziu 8,21%, em comparação com os valores referentes ao IRT de 2015, correspondendo ao efeito tarifário médio de menos 1,91%. De novo, destaca-se como efeito negativo a redução da conta de desenvolvimento energético, com impacto de menos 4,92%. E no sentido positivo, destaca-se o aumento da cobertura dos encargos de energia de reserva, em função da estimativa dos custos relativos à contratação da energia de 2016, informada pela CCE por meio da Carta 2.477. Contribuindo para um efeito médio de 2,33%. O reajuste aqui da RGR. O custo de compra de energia sofreu uma variação negativa de menos 1,56% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução tarifária de menos 0,77%. A redução se dá principalmente pela nova tarifa de repasse da potência de Itaipu Binacional, publicada pela resolução 2001, de 2015, a qual sofreu redução de 32,3%, em relação à tarifa praticada em 2015, e compensou, em grande parte, o aumento dos demais contratos do mix à distribuidora, de modo que a tarifa média de compra de energia da concessionária não sofreu alteração significativa em relação ao processo tarifário anterior. Então, aqui a gente pode verificar o efeito de cada um dos contratos e o efeito mais pesado, mais preponderante de Itaipu. A tabela 3 apresenta o detalhamento da compra de energia, então, por tipo de contrato, preço e quantidade de energia contratada. E os custos da parcela B, que representam 24,61% dos custos da concessionária, tiveram um incremento de 2,31% no total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre abril de 15 e março de 16 do GPM, que totalizou 11,09%, subtraída de um fator X de 0,63%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da RGR de 1,27 e 0, respectivamente. E no cálculo da RGR, a variação média dos indicadores de DEC e FEC foi de menos 13,06, de modo que o valor do componente Q do fator X foi de 0,64. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do GPM de 11,09, subtraída de um fator X, considerando o componente Q de 0,63. Resultou em uma atualização, portanto, de 10,45%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da distribuidora, com os 100 tributos. No gráfico 3, os encargos setoriais somam 21,5, a custo da transmissão 5,3 e o custo da energia comprada 48,6%. Então, cabendo a distribuição, 24,6%. Quando se considera tributos, então os tributos somam 28%, sendo o principal dele o ICMS com 22,04, os encargos setoriais na nova proporção têm o peso de 15,04, a transmissão de 3,8, a energia comprada 35% e cabe a distribuição 17,7%. Então, efetivamente, a cada 100 reais pago pelo consumidor distribuidora, 17,70 vão para a distribuidora, o restante é para pagar tributos, encargos e os demais custos do sistema. Quanto aos componentes financeiros a ser recuperados no próximo período tarifário, ressalta-se a conta de compensação da variação de valores do item da parcela A, CVA, relacionada aos custos da aquisição de energia, que representou um repasso de 217.747.109,51, com efeito no atual reajuste de 6,73%. E os contratos provenientes do 18º leilão de ajuste, os contratos da Cote Itaipu, foram os principais impactadores do saldo da CVA Energia. Já a participação no mix do contrato da RGE, desses contratos, foram de 4% e 20%, respectivamente. E podem se justificar, o primeiro, pelo elevado à tarifa praticada durante o período de suprimento, sem a cobertura econômica específica, já que o leilão foi realizado no meio do período de referência da concessionária, e o segundo, devido à alta do dólar, ocorrido no período de análise, aliado à tarifa de repasso de Itaipu, estabelecida pela Resolução nº 1.836, e cobrada a partir de janeiro de 2015. Com isso, houve uma grande diferença entre a tarifa de cobertura considerada no processo tarifário anterior e o valor realizado. A superintendência ressalta que a receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária, vermelha, e dos repasses da conta bandeira, aí incluindo-se a parcela do superávit da conta bandeira, alocada para a concessionária, contribuiu para que a tarifa da RGE não sofresse um aumento adicional médio de 12,44%. Mais uma vez, confirmando o acerto da NEO em definir essa metodologia, porque ela reduz bastante o impacto financeiro e contribui para que a tarifa fique menos volátil, estabelecendo um acompanhamento em tempo real. Então, os componentes da tabela 4, os componentes financeiros todos detalhados, e a SGT destacou a nota técnica 97, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 7,51%, e contribuiu para que a tarifa B1, residencial, evoluísse nos últimos oito anos, abaixo da variação do GPM e do IPCA, conforme demonstrado no gráfico 5. Então, aqui tem um efeito bastante interessante, porque a tarifa evoluía, de certa maneira, muito próxima ao IPCA. Em 2012, houve uma redução bastante expressiva, e a partir daí a inclinação foi no sentido de um crescimento muito mais acelerado. Mas, a partir, então, de 2015, esse processo já se inverte, e aqui permanece, então, caindo a tarifa em relação ao exercício anterior. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras à RGE será de R$ 26.043.579,78, e esse valor já inclui o ajuste à diferença entre os valores previstos e realizados no exercício anterior. Então, diante do exposto, e do que consta no processo 48.500.0053.97, de 2015, dígito 51, voto pela emissão da resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da RGR e o Grande Energia, SA, a vigorar a partir de 19 de junho de 2016, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,51%, sendo menos 8,21% para os consumidores em alta tensão e menos 7,03% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição, TUSC, as tarifas de energia elétrica, até aplicar para os consumidores e usuários da RGE, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas, como demais instalações de transmissão de IT, de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço do sistema e do encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético, CDS, repassado pela Eletrobras, a RGE, de modo a custear os descontos se tirar da sua estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Aqui só dois comentários. Coloca, por favor, lá no gráfico do item 27. Só em complemento ao que foi comentado pelo diretor Tiago, de fato, essa queda acentuada que houve em 2012, 2013, foi aquela revisão tarifária extraordinária, em função da medida 579, a RGE era uma das concessionárias que tinha o maior volume de subsídio cruzado dentro da própria área de concessão. Portanto, ela tinha uma das tarifas mais altas. E aqui realmente é o efeito de uma mudança da política, no caso não é a ANEL que decide isso, de que esse subsídio, tanto para pequenas distribuidoras e permissionárias e alguns subsídios dentro da área de concessão, que até então era custeado pelos demais consumidores da própria área de concessão da RGE, agora passa a ser custeado pelo consumidor Brasil, via CDE. Então, por isso que houve uma queda acentuada pela retirada desse subsídio do processo tarifário da própria distribuidora e não volta para aquele patamar, porque agora esse subsídio segue sendo custeado pela CDE. Então, isso foi uma mudança da política, no meu modo de ver, até justa, porque grande parte desse subsídio, quem se beneficia dessa tarifa mais baixa não é o consumidor da área de concessão da RGE, é o Brasil, digamos assim. Então, aqui é o resultado dessa mudança da política de cobertura desse subsídio. E o outro ponto que eu acho também importante ressaltar, que foi comentado pelo diretor relator, e o que revela uma tendência, quer dizer, esse índice negativo, essa redução tarifária da ordem de 7,5 pontos percentuais na tarifa da RGE, é porque tem dois... basicamente está concentrado, então, nos efeitos financeiros, como foi explicado, é porque, na medida em que avançam as datas de aniversário a partir desse momento, segundo semestre, é que vai ser retirado um financeiro que tende a ser um pouco maior do ano passado, processo tarifário, que é o que aconteceu aqui, mais de 6% de retirada de financeiro do ano passado, e passa a ser incluído um financeiro desse ano que tende a ser muito menor e, na medida em que avança no segundo semestre, podendo ser negativo. Fundamentalmente, em função da CDE e da energia de Teipu e pelo comportamento do dólar que tem tido nos últimos meses e se seguir com esse comportamento, com essa cotação. Então, tende realmente o financeiro que sai do ano anterior, que tende a ser maior do que o que entra esse ano, ele vai contribuir para uma redução, em alguns casos, como é o caso da RG, até de um reposicionamento de um IRT negativo, uma redução tarifária nessa ordem de grandeza. Isso, eu não estou aqui querendo dizer que todos os processos tarifários tendem a ser negativos nessa grandeza. eu estou só explicando que o principal fator aqui é o financeiro, que é a diferença da parcela CVA. E aí, também, o Tiago comentou e eu também reforço naqueles gráficos lá do gráfico 3, do item 24 do voto, tanto o gráfico 3 como o 4, que é o que ele comentou. Na medida em que a gente tem feito um esforço nesse sentido, que a parcela B assume uma proporção muito pequena no valor final da tarifa, o grande item parcelar, energia, tributos, e a próprio custo de transmissão, quer dizer, qualquer oscilação na tarifa, na parcela A, ela realmente comprima a parcela B de uma forma que fica difícil a empresa gerir esses casamentos, sob o ponto de vista especialmente financeiro, já que o econômico, em alguma medida, está neutralizado pela CVA. Então, aqui, reforça a necessidade de buscarmos um aperfeiçoamento do processo para alcançar essa neutralidade. Claro que a bandeira tarifária, como foi comentado, foi um movimento muito importante nesse sentido, mas ainda tem um espaço para aperfeiçoar essa questão da parcela A, o que já está sendo analisado pela ANEL e pelas empresas, temos discutido sobre isso. Então, o exemplo disso é esse negativo de 7,5%, que em grande medida é um financeiro do ano passado que foi retirado, e foi retirado porque, certamente, o processo anterior a CVA foi muito positiva nessa ordem de 6%. Bem, então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por homologar o índice de reajustador e o tarifário anual das tarifas da RGE, Rio Grande Energia SA, a vigorar a partir de 19 de junho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,51%, sendo em média de 8,21 negativo para os consumidores conectados em alta tensão e menos 7,03 para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia aplicar aos consumidores e usuários da RGE, estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão, classificado como DITS, aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da RGE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Antes de chamar o próximo item, escapou aqui, que temos também que aprovar a ata da terceira reunião PUP extraordinária da diretoria, realizada na última terça-feira, portanto, indagos dos diretores, se tem alguma observação, não tendo, então, considero também aprovada a ata da terceira reunião PUP extraordinária da diretoria. Próximo item.